Boa tarde pessoal, sou o Eric da Contenso Soluções Imobiliárias Vou apresentar para vocês esse belíssimo apartamento localizado em Osasco No condomínio Bosque das Flores Pessoal, dá uma olhadinha nessa sala Uma sala bem ampla Nós temos uma varanda Com uma excelente vista Uma tela de proteção Nós temos uma cozinha pessoal A área de serviço Bacana Nós temos o primeiro quarto Aqui nós temos o banheiro pessoal Com excelente acabamento Box de vidro Perfeito E aqui nós temos o segundo quarto pessoal Pessoal, fica em uma ótima localização aqui no Cidade das Flores, Osasco Próximo ao Rodoanel Com fácil acesso também à Avenida dos Autonomistas Pessoal, para mais informações Acesse nosso site Ou ative uma visita conosco Estaremos aguardando Até mais Até mais E aí E aí E aí E aí Obrigado.